Música Durante seis meses a Câmara Setorial Temática sobre Soluções Estaduais para Mudanças Climáticas deve reunir informações científicas para criar políticas públicas que coloquem Mato Grosso como protagonista no cuidado com a natureza. A CST foi proposta pelo deputado Júlio Campos e tem 180 dias para apresentar um relatório sobre o assunto. O diagnóstico é essencial para depois estabelecer as ações que serão realmente elencadas. O deputado Júlio tem preocupado muito em ouvir todas as instituições, sejam governamentais ou não, para posteriormente decidir quais serão as ações que serão levadas adiante para a apresentação desses resultados. Dentre os profissionais que fazem parte do trabalho, as organizações não governamentais também são ouvidas. A SOS Pantanal, que foi criada em 2009, é responsável pela criação de brigadas contra incêndios florestais. Depois da devastação das queimadas em 2020 em Mato Grosso. O primeiro passo foi apagar o fogo. Agora é conscientizar o cidadão. Conscientizar é necessário, evidentemente, porque é por meio da conscientização que as pessoas atuam no sentido de melhorar a condição daquele ambiente que elas estão. Mas, principalmente, na questão da adaptação. Uma das coisas é, houve aumento de temperatura, diminuição de volume de água, isso gera a probabilidade que ocorra, por exemplo, incêndios. Como se adapta isso? Então, a criação de brigadas voluntárias, que pode dar aquele primeiro combate, porque quem é responsável por isso é a corporação de bombeiros. Eles são a instituição que vão fazer esse combate. Mas, se a sociedade puder evitar que isso chegue num grande incêndio, e estando próximo, porque o deslocamento do bombeiro demora um tempo, eles já contribuem para evitar. E isso é uma forma de adaptação. Atualmente, o Parlamento assumiu o papel na discussão mundial sobre a política ambiental, que está diretamente relacionada às mudanças climáticas. Quem faz as políticas públicas é o parlamentar. E ele está aqui representando exatamente a sociedade. E, para que ele possa fazer de forma adequada, ele tem que trazer a sociedade, tem que trazer o conhecimento e a pesquisa, para que, em conjunto, chegue a uma política que, de fato, contribua para evitar que as mudanças climáticas sejam mais intensas, e, de essa forma, conseguir fazer com que a sociedade tenha uma vida mais tranquila.